Música Amigo, como é bom estar ao seu lado? Porque meu cor... Olá! Como vai você, criança? Tudo bem? Boa tarde! A paz do Senhor! Estou eu aqui e a Miriam. Nós estamos viajando! Você lembra que nós estamos fazendo uma viagem pelo nosso mapa? Isso mesmo! Porque nós estamos falando que o nosso amigo Jesus, ele é o quê? Poderoso! E nós estamos viajando! Esse é o nosso mapa, você lembra? Sabe, crianças, a primeira viagem que nós fizemos foi para onde? Para um casamento em Canadá, Galiléia. Aí a segunda viagem que a Miriam estava foi para onde? Lá na Galiléia mesmo, só que estava no mar, chamado o quê? Genazar? Genazaré! E agora, Miriam, para onde nós vamos viajar? Nós vamos viajar para uma cidade chamada Caparnaum, em Israel. Vamos lá, Miriam! Nós vamos contar essa história. Miriam, você vai ficar sentadinha ali, ouvindo essa história que nós vamos contar, que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos, nós vamos ter o nosso momento de oração. Não é, Miriam? Vamos orar? Vamos ter o nosso momento de oração? Vamos dizer assim, fecha os olhinhos. Papai do Céu, muito obrigada por mais uma tarde. Me leva a visitar vários lugares na Bíblia, na Tua Palavra. Abre o meu coração, que eu possa prestar atenção. Nossa, que eu possa prestar atenção. Isso mesmo! Muito bom! Nós fizemos agora essa oração e a Tia G vai contar essa história que está lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 17. Depois você pode ler aí na sua Bíblia em casa, tá bom? Então, vamos lá! Jesus andava de cidade em cidade. Estava Jesus andando de cidade em cidade e tinha muitas pessoas que andavam atrás de Jesus. Daí, Jesus parou em uma casa. E tinha tanta gente nesta casa. Era muita gente nesta casa. Tinha muita gente. Tinha gente de todo lado. Tinha gente na janela. Tinha gente também que estava lá na porta. Tinha gente em todo lugar daquela casa. E aí, nós sabemos que existem pessoas que são deficientes físicos. Pessoas que não andam. E existia naquela cidade um homem que tinha as perninhas, ó, bem molinhas. Ele não andava, ele não andava. Mas você sabe, existem várias pessoas doentes. Você já ficou doente? Alguma vez? Às vezes, a gente fica doente. E é tão bom quando a gente tem um amigo para cuidar da gente. Não é verdade? E sabe de uma coisa? Aquele homem que estava na cidade de Cafarnaum, que tinha as perninhas molinhas, ele também tinha amigos, Miriam. Sabe quantos amigos ele tinha? Vamos lá, todo mundo dizendo. Quantos? Quatro amigos, exatamente. Ele tinha quatro amigos. Aqueles quatro amigos foram lá visitar. Aquele homem que tinha as perninhas molinhas, ele não andava. Aquele homem chorava. Dizia, eu queria tanto ver aquele outro amigo chamado Jesus. Os amigos deles ficaram pensando. Ah, eu já sei. Eu vou levar aquele meu amigo das perninhas molinhas. Aí, aqueles quatro amigos saíram ao encontro daqueles que tinham a perninha molinha. Quando chegaram lá, eles disseram, mas como nós vamos fazer para levar ele naquela casa? Eles pensaram, eles disseram, ah, já sei. Eu vou colocar ele aonde? Numa cama. Exatamente. Mas, tia G, será que tinha cama naquela época? Eles fizeram, sabe o quê? Uma maca. E levaram aquele homem na maca. Os quatro. Quando chegaram naquela casa, eles olharam para cima e disseram, como que a gente vai fazer? Mas, sabe por que eles fizeram tudo isso? Porque eles amavam aquele amigo das perninhas molinhas. E aí, eles disseram, nós queremos que você conheça um amigo maior, que vai fazer um milagre em você. Porque, ó, o meu amigo, ele é poderoso para fazer o quê? Mi? Milagres. Milagres. Exatamente. A letra M de milagre. Porque Jesus, ele estava naquela casa, fazendo milagres. Porque, ó, eles ficaram pensando, nós temos que ir pelo telhado da casa. Porque tinha gente na janela, tinha gente também, sabe aonde que tinha gente? Na porta. E eles ficaram olhando para cima daquela casa. Dizem, ah, eu vou subir pelas escadas. Porque naquela época, as casas, tinha a escada do lado de fora, que dava acesso ao teto. Aí, eles pegaram o amigo, amarraram as cordas, e aí colocaram o amigo na maca. E, de repente, eles abriram um buraco no teto, e o amigo foi descendo, descendo, descendo. Para encontrar com Jesus, que faz milagres. Vocês entenderam mesmo essa lição por essa régua? Entendeu? Eu vou contar essa lição, mas, de um jeito que você vai entender melhor. Tá bom, Miriam? Vou fazer de um jeito que todo mundo vai entender melhor. Ok? Vamos lá. Existia naquele lugar, várias pessoas. Várias pessoas iam ao encontro de Jesus. Várias pessoas. Era muita gente que caminhava atrás de Jesus. E, de repente, Jesus para numa casa. Jesus para numa casa. Jesus está lá numa casa. E as pessoas todas em volta daquela casa. Jesus para na casa. E as pessoas em volta daquela casa. E naquela casa, Jesus estava fazendo milagres. Vim mais para cá, Miriam, para você ver. Jesus estava fazendo milagres. Tá vendo só? Vou botar você sentadinho aqui, tá bom? Senta aqui um pouquinho. Que tem um monte de criança sentado lá também, vendo a nossa lição. Aí, Jesus fazia vários milagres dentro daquela casa. E vocês estão lembrados daquele homem que tinha as perninhas molinhas? Lembra dele? Aquele homem que tinha as perninhas molinhas? Jesus estava naquela casa, não era? Os amigos ficaram muito preocupados com o amigo que não andava. Não é isso? Eles ficavam preocupados com o amigo que não andava. Mas como que a gente vai fazer para colocar o amigo naquela casa onde Jesus está? E aí, eles pensaram, pensaram. Jesus naquela casa, dentro daquela casa, curando as pessoas. Curando os enfermos. E aí, eles disseram assim, nós vamos pegar a maca. Você lembra o que eu mostrei? Nós vamos pegar uma maca. E nós vamos descer o nosso amigo pelo telhado. E foi isso que eles fizeram. Pegaram uma maca e desceram o amigo pela janela. Pelo telhado. Lembra disso? Pelo telhado. E aí, tinha naquela casa também, alguns fariseus, homens que não acreditavam nos milagres que Jesus fazia. Quando Jesus estava curando aquelas pessoas que desceram o amigo pela mata, logo um homem observou lá no teto e disse, olha lá, o que que está acontecendo? Uma pessoa está descendo na cama. Todo mundo ficou, que estava lá fora, ficou observando. E aí, esse amigo desceu. Perdoado estão os teus pecados. E aí, os homens que estavam lá, só olhando o que Jesus estava fazendo, disse, como é que você vai perdoar o pecado? Aí, Jesus falou para ele, é mais fácil dizer, levanta-te e anda, ou dizer, estão perdoados os teus pecados? Porque eu sou aquele que perdoa o pecado. Só Jesus é que perdoa os nossos pecados. Você sabia disso? Só Jesus perdoa os nossos pecados. Porque o nosso pecado é tudo aquilo que a gente pensa, não é isso? Que a gente fala, que a gente faz, que desagrada o coração de Deus. Muitas vezes a gente não desobedece. Não é verdade? Será que a gente fala e xinga palavrão? Xinga? Não xinga não? Porque é feio. E papai do céu fica triste quando a gente faz isso. Jesus, ele cura. os nossos pecados. Jesus, ele sara as nossas enfermidades. Jesus, ele limpa o nosso pecado. Ele nos cura das nossas enfermidades. E qualquer pessoa que diga que ele não faz isso, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Porque Jesus tem todo o poder. Não é verdade, Miriam? Jesus não tem todo o poder? Ele tem o poder para transformar a água em vinho. Ele tem o poder para fazer os peixes no mar, encher as redes. Não é verdade? A ponto da gente não conseguir tirar, quando nos falta o alimento, ele providencia o alimento. E também quando a gente está enfermo, quando nós estamos doentes, Jesus tem o poder para curar. E Jesus disse, não só disse para ele, levanta-te, pega a tua cama e vai embora, porque os teus pecados estão perdoados e você está sarado da sua enfermidade. Que maravilha! Que poder Jesus tem de fazer os milagres. Por isso que aquela casa estava cheia de pessoas. Porque cada uma daquelas pessoas, crianças, idosos, jovens, todos estavam ali para que Jesus fosse curar. Ou curar da alma, ou curar da enfermidade. Que maravilha, não? Você gostou de viajar para esse lugar chamado Cafarnaum? Eu também! Essa cidade está lá em Israel. E nós vamos continuar fazendo as nossas viagens também, pela Bíblia, viu? A Bíblia é a palavra de Deus. E todas essas viagens estão aqui. Mostra o mapa. Olha quantas viagens ainda nós vamos fazer. Não é verdade, Miriam? Nós vamos fazer várias viagens. E sabe qual é o versículo que nós vamos aprender hoje? O versículo que nós vamos aprender hoje é esse aqui. Vamos lá? Como é que diz aqui? Jesus viu que eles tinham fé. Vamos dizer, Miriam? Jesus viu que eles tinham fé. E aonde está isso? Lucas 5, verso 20. Eu vou aproximar bem de você. Jesus viu que eles tinham fé. Grave bem isso. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom? Então que você creia que Jesus é aquele que nos cura e nos perdoa de todos os nossos pecados. Não é legal isso? Então, Miriam, nós vamos agora pegar a nossa mala de viagem. Vamos pegar a nossa mala de viagem. Nós vamos olhar bem para o amiguinho que está ali. E nós vamos dizer para ele que nós vamos orar agora e nós vamos falar com o Papai do Céu para que ele nos dê a condição da gente ir para outra viagem na próxima semana. Vamos orar agora? Vamos fechar os olhinhos? Papai do Céu, muito obrigada pelos seus milagres, pela cura das enfermidades e também do meu pecado. Senhor Jesus, muito obrigada porque o Senhor é meu amigo. Nunca me desampara porque o Senhor me ama deu a sua vida para que eu tivesse vida. que eu tivesse vida. Em nome de Jesus? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus? Amém! Amigo, como é bom estar ao seu lado porque meu coração bate mais água. Quatro amigos ajudando a um amigo que não podia andar ouvindo falar de Jesus levaram-no pois para ele o curar Chegaram a uma casa que estava cheia de gente mas não puderam entrar Pensaram então ao telhado subir Vamos até lá! E foi feito e todos com jeito subiram ao telhado Destelhando a casa o terceiro ao encontro do Mestre amado Jesus o gesto olhando foi logo ordenando Põe-se Põe-se de pé Quem o cura agora é a sua fé É a sua fé É a sua fé É a sua fé E foi feito e todos com jeito subiram ao telhado Põe-se de pé Põe-se de pé Põe-se de pé É a sua fé É a sua fé É a sua fé É a sua fé Põe-se de pé Põe-se de pé Põe-se de pé Põe-se de pé E aí Põe-se de pé Tchau. Tchau. Tchau.